Gente, está tudo bem mesmo? Tô te achando meio Pegas hoje, sabe? Então Pegas no meu saco. Cara, o próximo que mandar essa mensagem tá banido, viu? Pô, é todo dia essa mensagem do Pegas, cara. Pô, BT, tô te sentindo meio Pegas. O que é Pegas? Pegas no meu saco. Você viu o BT na equipe do Homem-Aranha? Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né? E pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem a batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots, que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então, fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. Eu não entendo essa pontuação, mas ela tá na frente ainda. Um, dois, três. É aqui. É aqui. Calma, o Liminha passou pelo Liminha, mano? Que que é isso que eu vi, mano? Que que é isso, Nimas? Eu não sabia que você fazia parte do Red Eye Redemption 2, mano. Caralho, mano. Pô. Então aqui, deu o vídeo piorinho. Bom barato esse piorinho, bom barato. É brincadeira, pô. Sério mesmo. Né? Sem ter que roubar ninguém. Ainda. Vou ver, deixa eu ver. É brincadeira. Carioca, carioca é assim, carioca é galinha. Ainda, ainda. Ainda, ainda. Qual é, viado? Viado. Esquece, esquece. É o modo carinho. Carinche. É, pô. Entendi. Se eu te chamar de viadão de volta, é de boa? Não, viadão aí tá tirado. Aí já, entendeu? Viadão aí. Viadão não é da... Não costuma escutar isso, mas... Aí tá faltando com respeito, vai ser cobrado. Urgente, jogador espelho de sete, vulgo K9, vira K7, entra na bunda de quem tá lendo. Nosso sapo cego vai descendo a todo vapor Com o Laukis na boleia, essa corrida tem valor Compromisso com o conteúdo, tudo isso por amor Se descer o morro, o Limás não cai Já que você duvidou que ele é capaz Parou no hospital, mas faz parte Parou no hospital, mas faz parte Parou no hospital, mas faz parte É brincadeira, viu? Beleza, aí o que aconteceu? O Laukis ia descer sem freio E eu ia só empurrar o carrinho, não ia fazer nada Eu só ia empurrar Aí eu falei, beleza Vamos lá empurrar Quando a gente chegou no carrinho A galera da Red Bull falou Instalamos um freio Do dia pra noite aqui Porque descer sem freio é muito perigoso Então instalamos um freio aqui do dia pra noite Aí eu falei, ué, como assim vocês instalaram freio? Pô, o conteúdo era o Laukis descer sem freio E vocês instalam freio sem nos avisar? Aí eu falei, pô, me dá esse capacete aí Que eu vou descer atrás Eu vou descer atrás do Laukis agora Já que tem freio essa porra Vou descer atrás do Laukis, me dá o capacete Aí vou lá, eu vou descer atrás de você Laukis Você vai freando isso aí e eu vou descer atrás Vambora Laukis, vambora R1 Também não conto mais Eu fui contar pro cara que perguntou Aí se eu não respondo, eu sou Eu sou Se eu não respondo, eu sou ignorante Se eu respondo R1 Também não vou falar nada então também Beleza, hein, Rafa Já tá deixando o pacote certinho Aí, ó Não, se paga um certo de novo Ué, ué, ué Ah, não, desista, pô Sério mesmo, pô Ah, que isso aí, BT, sério mesmo Não, velho, moleque Eu nunca vou conseguir provar que não foi por querer, velho Eita, toma Toma Caraca, ele é forte Ai, virou uma pancadaria Virou uma pancadaria Ai Bati numa mulher Sem querer Tomou no meio da briga Ou aqui na ponte do meu falso Que vai culminar em você ter que passar por esse Corredorzinho Até fazer o plant Resumindo, esse mapa é uma porcaria Mas é bonito E se é bonito, é bom Não é assim? É isso Esse mapa é uma porcaria Tá, isso aqui é alemão, né? Fala, limoso Marcar por aqui, ó Sou um enfermeiro que contou de você Desculpas pelos tapinhas que te dei no bumbum antes de colocar a injeção Foi necessário E também por rir ao ver seu Bilalzinho e achar que era uma menina chinesa Um abraço Cara, eu vou te banir, pô Falar Bilalzinho em live aí, pô Falou Bilalzinho às nove da manhã Tá banido O que tá acontecendo? Nossa, calma Calma Calma, seu polícia Meu Deus Peguei Ué Ué Não, não, não Ferrou, 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 ferrou Eu fui dar uma de curioso Dois, 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 dois Espreme que sai suco Mano, eu fico vendo nicks esquisitos todo dia E tem toda uma camada de nicks esquisitos que eu nem vejo Tá ligado? Tipo esse cara, velho Eu tenho nove e meia de samba Eu nunca vi esse nicks Espreme que sai suco, velho F Isso aqui é fake Eu vou ter que chupar o cara Ah não, velho Calma, dá remédio Eu não vou Bebe isso Bebe isso Não vou te chupar não, pô Sou Antony, falo de São Paulo, mas sou de Aracaju Salve Antony de São Paulo Antony, ah Você é mestre do CS aí Gostou, não gostou? Foi bom, não foi bom? Como um bom amante do Counter Strike, né Eu sempre gosto de qualquer mestre, né Do Counter Strike brasileiro Mas infelizmente não foi como eu queria, né Mas como a gente não pode ter tudo na vida Bola pra frente e torcer pra melhorar, né